Opa! Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. E você, Senhora? Tudo bem? Tudo joia. O pessoal aqui está ansioso para ouvi-lo, viu? Eu queria... A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Pedro, é se você tinha alguma ilusão de que o André Mendonça fosse reprovado pelo Senado, né? Porque em 127 anos, ó, gente, 127 anos, só um presidente teve indicações para o Supremo rejeitadas, que foi Floriano Peixoto, em 1894. Ele teve cinco candidatos, depois nunca mais. Então, eu estou perguntando para o Pedro. Eu não tinha ilusão, Pedro? Você tinha? Não, pessoalmente não. Depois que ele foi liberado da Comissão de Justiça, né? Foi aquele político... Esqueço o nome das pessoas no Senado, estou ficando... É uma desgraça. Esqueci o nome do fulano. Columbre, né? Columbre, é Columbre. Já vi o Columbre. Depois que ele liberou lá, aí eu falei, não, vai ser aprovado. Não tem entrevista na Carta do Capital falando disso. Não tinha a menor dúvida que ele ia ser aprovado. O que pesa nessa hora, né? A minha tese, Pedro, é que o que pesa é que os políticos sempre querem fazer média com o Supremo. Eu acho que sim. Eu acho que tem fortemente esse conteúdo. E tem também uma tradição, né? Que é o Legislativo acabar seguindo. No Brasil, é uma tentativa de cópia do modelo americano. A gente sempre copia as coisas, é meio esquisito aqui. Sempre há criticamente, nem sempre funciona no nosso sistema. Nosso sistema de controle de constitucionalidade é uma coisa maluca. Não há nenhum outro lugar do mundo. Absolutamente diabo de cabo. E que fortalece indevidamente o judiciário face aos outros poderes. Isso porque, veja, você tem o modelo americano, o Gil de Seu Reviu, em que você declara, o Supremo Acorte declara inconstitucional uma lei a partir de um caso concreto, João contra José. Então, o Supremo Acorte não anula a lei inconstitucional, só declara a lei inconstitucional naquele caso específico. E como tem o sistema de precedentes nos Estados Unidos, os tribunais inferiores têm que obedecer esse precedente. Mas não há anulação do ato do Legislativo. Não tem esse poder. No modelo europeu, é de cortes constitucionais, o modelo mais político. Que você tem a corte constitucional, não como um poder de Estado, mas como algo superior aos três poderes, que revisa, que anula o ato dos três poderes. Então, aí não é no caso concreto, faz isso em abstrato. Pega a lei, contrasta a Constituição, diz que ela é inconstitucional, como faz também com a decisão judicial ou com a decisão administrativa. O Brasil fez um mix, uma salada desses dois modelos e atribuiu para um órgão do judiciário, que é o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no nosso sistema. Não é uma corte constitucional, eu mesmo uso às vezes o nome corte constitucional, mas é um uso corrente, não técnico. Ele é um órgão do judiciário incumbido de fazer controle de constitucionalidade e em abstrato, podendo anular a ato dos outros poderes. Então, ele já é posto em uma posição superior. Se você junta isso com o papel que, desde a década de 40, o relator nos tribunais passou a ocupar, fica trágico. Nós somos um dos dois únicos países do mundo em que emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional pelo judiciário. Mesmo em países que há chamada... Qual é o outro? Eu ouvi falar da Índia. Para ser franco, eu não sei se há mais algum outro. Eu nunca tive tanto interesse em pesquisar, mas na Índia há possibilidade em algumas... E mesmo assim, em situações muito específicas. E nós somos o único país do mundo em que um relator pode suspender uma emenda constitucional, ou seja, a decisão de três quintos do Congresso. Ou seja, um único ministro do Supremo. Então, nós temos disfunções na nossa estrutura de Estado que precisaríamos rever algum dia num momento melhor aí da nossa história. E, realmente, o ministro do Supremo no Brasil tem muito poder. Eu acho que não há nenhum outro país do mundo que um ministro tenha tanto poder. Então, é evidente que você nomear um ministro sempre sujeito tem medo, eu creio eu. Eu teria, né? Esse cara fica contra mim, como eu. É de fé, né? Então, eu tenho esse, eu teria, tranquilamente. Porque essa ideia de quem não deve, não teme. Gente, quem não deve no Brasil hoje é quem deve tem medo. Entendeu? Por causa da estrutura que nós temos no nosso tema de justiça. Então, eu acho que é justificável você ter medo em termos das praticidades da vida. E, assim, fica claríssimo o medo deles, do Supremo, né? Na verdade, a média que eles fazem com o Supremo... Tem que se falar algumas verdades. O André, o ministro André, foi bem na... Na estiva, né? Ele respondeu muito bem, foi muito bem na estiva. Eu fiquei até animado. Falei, quem sabe o sujeito da manhã muda, né? Ele tendo a... Do mesmo jeito que os caras atraíram nós, os caras deles têm que dar uma traída deles também. Falei, pô... Eu quero falar com você sobre isso. E tem precedentes na história. Kurt Warren, lá nos Estados Unidos, é um conservador. Ele foi quem estipulou os direitos civis. Então, não seria nada novo. Mas, depois, no discurso que ele fez... Não sei se você viu o discurso que ele fez depois da sessão. Falou que foi um grande salto para os evangélicos. Aí, a candidatura começou errada. Não tem problema nenhum sujeito ser evangélico e ministro. Não tem problema nenhum. Como não tem problema ele ser de esquerda, direita, nada. Porque no nosso sistema, nós não somos que nem o sistema americano. O judiciário tem um papel criativo. Ou o sistema inglês. No nosso sistema, o juiz deve aplicar o que... Não o que ele acha justo. Mas o que a Constituição determina como sendo justo. Ou seja, um órgão subalterno à Constituição. Subalterno ao Legislativo. Essa subalternidade é que deve ser observada. Então, o sujeito não pode deixar... Julgar casos por sua convicção religiosa ou política pessoal. Deve ter um certo... Eu sei que neutralidade não existe na espécie humana, mas também não significa que a festa dá cocada. Eu falo isso para os meus orientantes sempre. Uma pesquisa tem que levar um resultado por si própria. Você é parte de um partido e concluído. A tua ideologia está no começo da pesquisa, não no resultado. Então, esse mecanismo existe também em relação à desão judicial. Num sistema de condição analítica como o nosso, extensa, o sujeito tem total condição de decidir de uma forma minimamente imparcial aplicando a condição. Então, o fato em si do cara ser pastor não deveria ser nada. Mas o presidente já declarou que estava nomeando ele para ser evangélico. Aí já contamina, não é legal. Ele sabe disso. Eu tenho certeza que o ministro André sabe disso. Ele é jurista, mestrado, doutorado, formado na faculdade de Mauro, que é uma faculdade tradicional. Então, ele sabe disso. Tanto que ele deu esse tipo de declaração lá na oitiva dele. Então, depois ele veio com essa história no discurso que é um grande salto para os evangélicos. Eu vou entrar nisso, mas eu quero terminar essa história da média. A média que os políticos fazem com os indicados à Corte Suprema ficou descarada, ficou escancarada com a fala do Omar Aziz, que falou que, abaixo de Deus, só o Suprema. Eu achei de um puxa-saquismo demais. Tem razões estruturais para isso. Nós, na Constituição de 88, a nossa Constituição talvez seja a melhor do mundo em direitos fundamentais. Muitos autores internacionais que conhecem a nossa Constituição, Ferragioli, Frederic Miller, uma série deles apontam isso. Talvez a Constituição mais generosa do mundo em direitos fundamentais e garantias. Mas, no campo da estrutura de Estado, ela foi mal. Ela teve que reconhecer. Ela deu para o judiciário um papel exacerbado. E, para o Supremo Tribunal, um poder sobre os outros poderes que não é adequado a um sistema de independência e harmonia entre os poderes. Há uma desigualação no exercício dos poderes. Então, essa estrutura teria que ser modificada mesmo. Eu acho que a ideia de você ter corte conchonal com mandato de 10 anos era o ideal. Corte não vinculado ao judiciário, só para decidir questões conchonais, essa história de julgar processo-crime, não é por aí. Uma corte conchonal mesmo, mais próximo do modelo europeu, pelo menos, e com mandato de 10 anos, não ficar essa coisa vitalícia, uma função de controle de conchonalidade, que isso não tem a ver. Então, o André Mendonça vai ficar no Supremo até 2047. Meu Deus, é muito tempo. É muito tempo. Qual é o significado disso, em tua opinião? Ele tem como influenciar? As pessoas ficam dizendo nossa, agora virou teocracia, agora ele vai colocar, vai mudar. Mas eu ponderei, Pedro, que são 11, ele é apenas um. Mas qual é o significado dessa temporada longa? Não sei nem se a gente vai estar vivo para ver o vídeo. Ele é um sujeito bem formado juridicamente. Tem gente que critica o currículo dele, mas tem muito preconceito na crítica. Ele é bem formado juridicamente. Eu li alguns escritos dele e gostei. Isso aqui é um objetivo franco. Se ele seguir na linha que ele escreve, nós não estamos mal, não. Então, acho que tem que esperar um pouquinho. Por enquanto, vai ter pique moído no arroz. Quer dizer, o Bolsonaro vai ter influência. Essas coisas são assim, sem dito, fulano do Supremo. Mas daqui a pouco, o Bolsonaro é a carta fora do baralho. O jeito vai ficar muito tempo no Supremo e nós vamos ter oportunidade de ver que linha que ele vai seguir. O que mais me põe medo ali é a questão das chamadas minorias, especificamente a LGBT e as mulheres. São que me põem receio por causa da crença evangélica dele. Mas, por exemplo, no campo dos direitos de liberdade, que é fundamental para a questão da gente racista. As pessoas ficam falando que é para que ele ouça muito no país esse discurso que defender as liberdades é você, as garantias, etc., é você ser a favor da corrupção. Só para você ter uma ideia, Senara, quando o Supremo aprovou que poderia se prender, gente, segundo o grau de jurisdição, 14 mil pessoas foram presas em São Paulo. Despediram-se para mandar de prisão. 14 mil pessoas. Então, a título de resolver a questão Lula, eles diziam, a título de tratar da corrupção, eram chamadas 10 medidas anti-corrupção, de jeito nenhum, não se liga. Eram medidas que iam reformar o código penal, o código de processo penal. Então, iria gerar aprisionamento de muitos pobres. Outro dia veio uma jornalista falar, não, o Moro nunca prendeu um pobre. Não, a ação política dele prendeu 14 mil em São Paulo, só em São Paulo, no dia seguinte daquela decisão. As propostas legislativas dele levariam a ampliar brutalmente o aprisionamento em massa. Se ele prendesse um pobre, do jeito que ele está, tudo bem, não teria problema. Ele não prende tanto pobre, como juiz, não prendeu tanto, porque ele está na jurisdição federal que tem competência para tratar de crime de rico, crime contra administração pública, crime de sonegação fiscal. Se ele estivesse na justiça estadual com a mentalidade dele, ia ter preso muita gente. Mas nem é por isso. A ação política dele já gerou estrago, ampliou um aprisionamento em massa no Brasil, que é um dos grandes problemas que nós temos na questão de segurança pública, na violência na sociedade. É um estimulador da violência. Eu vi o Conrado Huber falando que ele foi juiz em questões de fronteira e mandou muito sacoleiro, gente simples para a cadeia. deve ter feito isso. Mas, assim, o que é pior, eu falo, não é a decisão judicial. A decisão judicial prende um, dois, três, quatro, mesmo que sejam vários. É que a ação política dele, se fosse aprovada as dez medidas anticorrupção, ia ter milhares de presos no Brasil. A única coisa boa é que o pessoal da Lava Jato ia ser preso também, porque ele flexibilizava a ideia de prova ilícita não poder ser usado para condenar. Então, com essa flexibilização, era capaz deles dançarem. Mas, fora disso, vamos dizer, ia ser aprisionamento mais intenso. Nós podemos esperar, se ele for presidente da República, esse tipo de conduta dele, claramente, ampliar o aprisionamento em massa, tratar a questão social através da violência de Estado e do direito penal, que é isso que se trata. Quando você fala em traficante, prende o menino com três cigarros de maconha. Eu defendo o pró-bono uma menina aqui em São Paulo que foi presa com três ou quatro cigarros de maconha, porque os meninos passam para a menina, porque acham que não vai ter revista. Ele chega, tinha uma mulher lá, PM, revistou e pegou quatro cigarros de maconha com ela. Mas é óbvio que isso é para uso. Vou prender a menina por tráfico. Porque ficou o tempo preso. Então, uma pessoa que é presa nessa condição tem que se afiliar a alguma organização criminosa dentro do presídio para poder garantir sua integridade física e vida. Sai de lá um soldado da organização criminosa disposto a matar e morrer. Claro. Eu estava mostrando aqui o rapaz que foi puxado pela polícia. No começo do programa eu mostrei aquele vídeo lamentável do rapaz sendo puxado pela polícia e perguntei para as pessoas um menino de 18 anos que sofre uma violência dessa vai ser consertado ou vai se tornar uma pessoa revoltada e pior para a sociedade? E as estatísticas mostram isso. Nós saímos do final da década de 80 com um aprisionamento razoável perante o resto do mundo e com um índice de homicídio também razoável de país civilizado vamos dizer assim. E embora os índices de homicídio não sejam mais erráticos se você for ver no longo desse tempo hoje a última estatística que eu vi nós éramos disputando com a Índia lá o país com o maior número de homicídios em números absolutos do mundo e com a polícia que mais mata e morre no mundo e ao mesmo tempo passamos para ser o terceiro país que mais aprisiona no planeta e cerca de 40% dos nossos aprisionados não foram condenados em sentença definitiva estão presos sem direito ao devido processo legal e à defesa nós já fomos advertidos duas vezes pela ONU e duas vezes pela OEA de que nós estamos usando a prisão preventiva como forma de controle social fomos advertidos formalmente que é o que o país faz então isso é muito grave o que você tem como aprisionados não são criminosos os crimes realmente violentos como as vítimas são pobres jovens em geral negros não são apurados você tem uma ideia última estatística que eu vi no estado de São Paulo 95% dos inquéritos de homicídio não concluem quem é o autor do crime são arquivados então essa história nós prendemos muito no Brasil e prendemos mal o sujeito que comete um crime violento deveria estar preso não é preso porque a vítima é pobre quem está preso é o pequeno traficante o que comete pequeno furto que também é pobre jovem em geral negro então os homicídios não são apurados porque a classe social é a mesma do jovem traficante traficante nada usuário de droga que é preso como traficante então essa é a trágica situação do nosso país eu espero que o novo ministro nessas questões tenha uma visão mais cristã a ideia de direitos naturais que gerou os direitos humanos vem da cristandade na de uma doberica da paz dos homenotes franceses que eram protestantes então eu espero que ele faça isso tem que ter esperança porque se a gente for olhar tudo que está acontecendo no país você pula da janela então você tem que ficar inventando às vezes mentir para si próprio para ter algum otimismo eu já sou ouvido ter a personalidade pessimista divertido pelos meus filhos eu tenho procurado investir em pessoas mais otimistas você sabe que eu tenho falado aqui para o pessoal que eu já fui mais mais otimista mas ultimamente eu tenho visto uma vantagem no pessimista o pessimista sempre tem a chance de ser surpreendido positivamente é uma espécie de cagaço da vida que a gente tem a decepção você sofre muito então você foge do sofrimento já o otimista só leva na cara o otimista só leva na cara o pessimista de vez em quando fala olha até que eu me surpreendi positivamente o Pedro falando um pouco mais do Moro falar que ele não prendeu preto e pobre mas ele criou ele queria provar um negócio chamado excludente de ilicitude para dar uma licença para matar para os policiais matarem exatamente os pretos e pobres é muito mais grave pois é isso aí veja ele é um sujeito altamente punitivista ele dentro do judiciário não foi um juiz foi um militante de extrema direita nós temos que entender isso ele é tão nocivo quanto o Bolsonaro só que tem mais modos assim tem mais elegância ele te mata passa a faca no teu pescoço pedindo licença licença por favor e passa a faca do teu pescoço às vezes com muito mais eficiência que a truculência do Bolsonaro então nós não podemos nos enganar nós temos duas candidaturas neofascistas no Brasil os outros da terceira via não seriam ao meu ver por exemplo você fala em Dória Dória é o cão mas não é que nem mora aquele menino do Rio Grande do Sul esqueci o nome dele é um neoliberal neoliberal total sujeito que quer trazer fome e pobreza para o nosso país mas não é que nem mora o Moro é muito próximo a Bolsonaro o que há ali é aquele sentido clássico de crise política que Marx falava Polantzas também foi uma disputa entre frações do novo bloco de poder que ascendeu o Bolsonaro por hegemonia disputa entre ele e Bolsonaro é por hegemonia no bloco neofascista não tem outra outra visão quer dizer então eu acho que é um mal para o país terrível o Moro se é presidente espero que não seja como aguardar exatamente o Moro o Moro você acha que ele sai mesmo o candidato? ou ele está experimentando? quando ele foi trabalhar naquela empresa ligada ao Joe J do Estado americano você pode ver que todos só são regressos da estrutura do Estado americano a maioria do Joe J alguns do FBR mas o quando ele foi trabalhar naquela empresa creio que a pedido do governo americano eu chutaria isso não tenho certeza mas tem essa intenção ele fala todo mundo falando ele não vai ser candidato vai se dedicar à vida profissional eu falei nem ferrando isso aí ele está usando esse papo para não ficar tomando tiro durante um tempo aí começou a lançar essa história dele ser senador nem ferrando eu não sei se eu sou um pessimista mas eu acertei nos últimos anos com o meu pessimismo alguma vez eu acho que ele é candidataço à presidência da República extremamente apoiado por setores muito fortes capital financeiro parte das forças armadas Globo o Globo News é ele o dia inteiro sempre se enaltecendo a CNN foi entrevistar o Dallagnol não foi entrevista aquilo foi uma conversa uma maçã de ovo uma maçã de ovo ninguém perguntou para ele sobre Vasajatro sobre os apartamentos dele sobre o assunto dos dois bi da fundação nenhuma pergunta inconveniente foi feita só foi feita levantada de bola então é essa que vai ser a reação da mídia em relação a essa gente então eu acho que nós podemos esperar aí um fortalecimento dessas candidaturas e pode ser que eles ganhem sim acho que a turma aliás da esquerda está muito ruim o comportamento a gente quando estava no pau da Lava Jato eu participei muito disso eu participei desde o caso do Mensalão nós ficamos unidos porque estávamos sob muito fogo agora nossa turma já está quebrando o pau um com o outro já virou aquela coisa de já estão distribuindo cargo no governo do Lula um vai ser não sei o que outro não sei o que então temos que bater na guerra ali gente o Lula vai ter muita dificuldade de ser eleito não vai ser essa festa vai ser uma guerra nós vamos ter uma guerra pela frente e o Lula pode ser alvejado no caminho ele vai ter que enfrentar um debate difícil com todos os meios de comunicação contra ele não vai ser em 2002 em que houve uma certa fragilização da estrutura opositora a ele que era ligada ao governo Fernando Henrique não vai haver isso nós estamos enfrentando o fascismo por duas pontas e eles vêm a estrutura da elite brasileira vem para destruir Lula há uma falsa impressão de que a elite está preocupada em tirar Bolsonaro não eles estão preocupados em tirar Lula dane-se se Bolsonaro ganhar eles preferem Moro mas se ganhar Bolsonaro tudo bem quem não pode ganhar é Lula nós vamos enfrentar uma guerra que nós não enfrentamos no passado e podem crer que essa conduta da esquerda de ficar aí já distribuindo o cargo nos bate-papo de bar e ficar brigando um com o outro até os órgãos de comunicação de esquerda estão numa treta um com o outro é um erro brutal brutal nós podemos pagar uma conta grave por causa disso aí sim a Maria José Rosa Teixeira botou um superchat aqui para você deixa eu achar no documentário do GGN Sérgio Moro a construção do juiz acima da lei conta que uma cooperativa de agricultores no interior do Paraná foi destruída por Moro que vai de encontro que vai contra a ideia de que ele não prejudicou pretos e pobres só ricos só prendeu ricos não precisa ir a atuação dele isso é torcida Pedro eu falo que isso não é jornalismo isso é torcida o jornalismo tem que ter dados para você falar que o Moro nunca prendeu um preto e um pobre você tem que ter os dados claro e é pior a ação política dele eu não falo da ação como juiz enquanto juiz ele teve ações políticas promover as 10 medidas anticorrupção defender e promover a ideia de que as pessoas poderiam ser aprisionadas com uma simples decisão de segundo grau tudo essa decisão que ele promoveu no Supremo prendeu milhares de pessoas no Brasil vocês pediram milhares de mandagens de aprisionamento milhares as medidas anticorrupção levariam a acirramento provavelmente a gente já passaria segundo o país que mais aprisiona do mundo porque o pessoal vem com o discurso anticorrupção mas vai prender o preto pobre da periferia não tenho dúvida disso é o que ocorre pode perguntar para o pessoal da defensoria muita gente séria dentro da defensoria que acompanha esses dados e está lá na linha de frente defendendo essa pobreza então não tenho dúvida disso ele sempre foi e vai ser como presidente ele vai e é muito ruim essa política para o nosso povo não resolve a violência só aumenta a violência só aumenta a força das organizações criminosas e ao mesmo tempo se alimenta desse aumento que essa política gera para permanecer no poder como política permanecer porque vende para a sociedade a ideia que só a violência vai conter a violência para você ter uma ideia eu fiz uma aproximação estou para soltar um artigo científico sobre isso uma comparação porque me passou desde a década de 90 eu estudo o fenômeno como autoritarismo líquido e tal tem vários livros sobre o assunto os artigos eu observei que começou a haver uma disfunção no Brasil a desigualdade social sempre leva à violência não há país no mundo desigual que não seja violento você tem país pobre que não é violento você tem país rico que não é violento mas a desigualdade social não há exceção o país mais desigual do OCDE que é a organização dos países ricos é os Estados Unidos que é o que tem mais desigualdade o Brasil não é uma exceção a isso só que o que eu comecei a observar é que em relação a outros países que nós temos níveis de desigualdade semelhantes nós temos muito mais aprisionados nós prendemos muito mais do que os países que tem tanta desigualdade se a gente prende o preto e o pobre antes da primeira instância às vezes eu vejo esse discurso ah não a prisão a segunda instância meio elitista porque o preto e o pobre são presos antes da primeira e veja não por crimes violentos ou por crimes que tenham a ver com a violência e aí o que a gente observa então que há uma política pública no Brasil que amplifica o aprisionamento e por consequência a violência que a gente pode chamar de necropolítica usando a expressão do humano que é a morte usada como forma de controle social porque onde que a gente pode observar isso é que a pessoa morre é morta pela polícia a polícia não esconde nem trata com descrição vai pro programa de televisão à tarde pra que? pra controlar os vivos então isso não é culpa do soldado da PM não é estrutura da elite que usa esses meninos farda eles e eles vão lá morrer tanto quanto os bandidos fardado ou não fardado é a pobreza morrendo então esse esse fenômeno ele é observável é uma política pública no Brasil que amplifica o aprisionamento e ao fazer isso amplifica a violência e depois se utiliza da violência pra continuar existindo como política inclusive nos convênios do PT que aplicaram essa política produziram uma legislação terrível que acabou condenando Lula acabou condenando a Dilma que foi processada pela legislação que ela produziu mas é grave isso nós temos no Brasil essa cultura de achar que a violência de Estado é roupeziano isso é ximitiano mais do que tudo que a violência de Estado resolve as questões de segurança pública não resolve não é isso óbvio que há que se haver repressão no campo da segurança pública de outro jeito mas não achar que isso isoladamente traz algum resultado porque não traz mesmo Ana Villela pergunta a você Alckmin como vice-presidente vai reduzir os ataques da direita a Lula ou é carona pra escorpião essa do carona de escorpião é boa eu sinceramente sou um mau analista dessas coisas minha especialidade é de teoria constitucional e teoria do Estado é teoria do direito e teoria do Estado então essa parte da ação o que é o melhor você falou um pouco que a esquerda estava se digladiando então acho que é por isso que ela perguntou eu estou numa política agora eu virei no lista eu não era não eu apoiava porque tinha simpatia pelo PT sempre votei nele a vida inteira mas sempre com a visão crítica porque acho que a parte da gente a gente ainda tem visão crítica claro então mas agora eu não estou com visão crítica não o que ele decidiu está bom pra mim até o ano que vem eu estou com a minha não tem jeito tem que tirar o bode maligno da sala a minha criticidade a Lula está suspensa até o novembro do ano que vem porque não tem outro jeito desse país ter uma chance então eu não quero se ele decidir que é o alto tudo bem eu preferia que não eu preferia que fosse uma candidatura mais identitária do PT mais de identidade esquerda não precisa ser PT mas eu acho que o Breno Altman fala com razão o vice-presidente não interfere tanto na eleição ele tem mais a ver talvez com governabilidade e tal mas eu não sei depois da experiência do impeachment da Dilma eu não sei se é a favor ou contra a governabilidade então eu acho que eu tenho essa dúvida mesmo de a gente estar transportando um escorpião mas francamente o que o Lula decidiu eu estou apoiando eu suspendi minhas críticas a ele suspendi tudo até a eleição eu não vou ficar com o amigo num momento tão grave como esse porque nós temos duas candidaturas fascistas exatamente muito bom eu queria agora voltando eu queria pegar essa história do André Mendonça fake ou true olha só tem dois videozinhos aqui primeiro ele chegou lá e falou que era a favor do casamento gay ele acenou para os progressistas e aí ele deu uma escorrega dela e disse que na ditadura o Brasil tinha voltado para a democracia sem ter derramamento de sangue e aí o Contarato pressionou e ele desmentiu coloca um videozinho para a gente Guilherme por favor que tanto a nossa independência como a nossa república não tiveram como precedência ou causa uma guerra uma guerra civil como houve nos Estados Unidos ou houve uma luta na na França o que não significa que a construção da nossa democracia não tenha custado vidas custaram-se muitas vidas eu me lembro da luta pela libertação dos escravos quantos não perderam suas vidas as lutas pelas garantias dos direitos das mulheres as lutas pelo direito ao voto e todos aqueles que ao longo da nossa história tem lutado para a construção da nossa democracia e o Estado democrático de direito então eu queria fazer dois registros primeiro meu pedido de desculpas por uma fala que pode ter sido mal interpretada e que não condiz com aquilo que eu penso vidas se perderam na luta para a construção da nossa democracia além do meu pedido de desculpas o meu registro do mais profundo respeito e lamento pela perda dessas vidas pela memória faço um registro do meu respeito à memória dessas vidas e dessas pessoas e faço também um registro de solidariedade de respeito às famílias dessas vítimas muitos no nosso país lutaram pela democracia e vidas se perderam para a construção da nossa democracia e essas vidas merecem ser lembradas e merecem nosso respeito você vê que ele não cita quem lutou contra a ditadura militar a jogada dele ele fala dos escravos ele fala da luta abolicionista ele fala das mulheres mas ele não fala dos que lutaram contra a ditadura ele é bem esperto aí em seguida pressionam ele sobre o fato dele ter usado a lei de segurança nacional contra jornalistas e cartunistas aconteceu com o Aeroeira aí ele responde que a lei estava em vigor a gente tem um videozinho também a curtir considero que em boa hora o congresso nacional aprovou o texto que revogou a lei de segurança nacional porém é fato que até o advento da lei 14197 de 2021 a lei de segurança estava em pleno vigor ademais além de não ter havido a declaração de inconstitucionalidade da antiga lei o próprio supremo tribunal federal aplicou a casos concretos daí não restava ao executor da norma outra opção se não atuar conforme os seus parâmetros diante dessa realidade dizia o artigo 26 da referida lei ser crime abre aspas caluniar ou difamar o presidente da república imputando-lhe fato definido como crime ou ofensivo a reputação fecha aspas ainda seu artigo 31 inciso 4 expressava que a apuração de fato previsto na lei de segurança nacional se daria mediante requisição do ministro da justiça assim sentindo-se o presidente da república ofendido em sua honra por determinado fato o que significa a análise individual de a pessoa por si própria sentir-se subjetivamente ofendida em sua honra devia o ministro da justiça instar a polícia federal para apurar o caso sob pena de não o fazendo incidir em crime de prevaricação eu achei tão cínico isso porque veja só o Bolsonaro já ameaçou fuzilar o presidente da república o Bolsonaro durante a votação do impeachment ele homenageou um torturador não foi nem processado pela Dilma deveria deveria ter sido dali ele deveria ter sido caçado e preso e a gente não estaria nessa situação é mentira do ministro que ele só tinha a lei de segurança nacional para recorrer não é Pedro? é porque na realidade o artigo 26 da antiga lei de segurança nacional eu estudei o assunto apresentamos pela via do deputado Paulo Peixeira que foi o nosso líder do assunto um grupo de conchonalistas penalistas que era eu Carol Proner Eugênio o Jair Stavares era uma turma boa o Lênis Treck da série dele da Tônio nós apresentamos o Marcelo lá da Federal da Bruna de Raio nós apresentamos um projeto de lei exatamente revogando a lei de segurança nacional e substituindo pela lei de defesa da democracia depois teve uma tramitação na Câmara não aprovou como nós gostaríamos mas não é um abraço tempo mas é um aconso que foi provado fazer bem um avanço embora ainda possa ser usada contra o movimento populares esquerda que é o que a gente tinha medo mas de qualquer forma essa o artigo 26 da lei de segurança nacional a lei de segurança nacional é um aborto no sentido pior da palavra produzido pelo regime militar no final do período militar em que ainda havia influência de setores ultradireitistas em toda a maioria do povo é onde se sancionavam condutas desejáveis na democracia e um dos mecanismos era esse do artigo 26 que estipula um absurdo não é que o presidente da república não tenha direito a honra pessoal mas existem mecanismos no código penal para ele poder propiciar essa lei esse artigo 26 era evidentemente inconchonal então o dever do ministro da justiça era representar o procurador-geral ou até o próprio presidente propôr uma ação para declarar inconchonal esse dispositivo e não aplicá-lo de forma a restringir indevidamente o direito à livre expressão então isso é grave foram advogados e jornalistas e etc tratados como inimigos de estado pelo exercício pelo exercício da advocacia e pelo exercício do jornalismo então isso é muito grave eu não acho que tem essa tranquilidade que ele fala não a prevaricação existe quando há um ato de ofício mas quando a lei é inconchonal ela não gera o dever de agir principalmente quando ela é evidentemente inconchonal como essa uma lei que não é um dispositivo que não deveria ser recepcionada era o caso de promover na realidade uma DPF no Supremo ou um processo comum na justiça né Pedro isso então acho que não tem sentido mas de qualquer forma tudo bem ele no fundo fez isso para poder ser candidato a ministro Supremo talvez ele não acredite mesmo tem que ter uma esperança então talvez ele como ministro vá ter um comportamento adequado aos direitos fundamentais e etc eu acho que tem que analisar a conduta dele concretamente vamos ver as decisões sim aí na saída você tinha mencionado aqui que ele muda completamente ele fala depois que ele conseguiu a aprovação que ele fez todo esse discurso progressista uma pessoa civilizada ele sai e diz assim um passo para o homem um salto para os evangélicos uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e quer continuar ajudando esse país fazer desse país uma grande nação fazer da justiça brasileira uma referência como se houvesse alguma relação entre as duas coisas ele negou que ele fosse puxar a oração ele negou que ele fosse puxar a oração isso nós vamos conferir em pouco tempo nas próximas sessões ele negou que fosse fazer isso como o Bolsonaro tinha dito e aí hoje o Noblá saiu com essa chamadinha que eu quero que você comente que ele fala coloca o print do Noblá para mim olha só Bolsonaro foi avisado do depoimento fake de Mendonça na Sabatina o presidente foi comunicado com antecedência que seu indicado não iria se comprometer publicamente em puxar uma oração em sessão do STF então assim a gente fica sem saber quem acreditar nós temos aqui um leitor Júlio César Aberaldi que ele já botou várias vezes esse comentário Serrano um dogmático e fundamentalista como André Mendonça jamais será camaleônico como vários ministros do Supremo que mudam conforme as oportunidades e governos porque a gente tem chamado atenção para isso eu concordo provavelmente é isso só estou tratando de esperança não afeto não racionalidade otimismo não afeto não racionalidade na racionalidade acho que é isso mesmo que vai ter um comportamento negativo em especial em relação a direitos minoria isso não tenho dúvida a minha dúvida otimista é que talvez nos direitos de liberdade talvez ele tenha um comportamento melhor vamos ver mas o que eu queria dizer é uma absoluta confusão isso o que tem a ver exercício da judição com a religião do sujeito o Estado tem que ser laico o judiciário tem que se comportar dessa forma tem que respeitar católico bandista crente ateu todo mundo não se pode querer essa linhagem religiosa que pretende exercer poder de Estado é uma loucura para o país para o mundo uma loucura religião não deve se confundir com o exercício de poder de Estado nunca isso é uma conquista humana civilizatória então é terrível de um sujeito fazer um discurso desse eu acho eu fiquei chocado com o discurso sinceramente fiquei chocado com a cara de pau depois de ter saído de uma sabatina e segundo com o que isso ameaça ser eu acho terrível acho que o Senado deve estar atento porque o Senado sempre tem o poder do impeachment bem lembrado bem lembrado se a gente tiver força política o futuro Senado esse futuro Senado mais progressista pode ser vigilante em relação a esse tipo de conduta porque é uma grave inconstitucionalidade uma grave ameaça à democracia um ministro sobrepô a sua religião às suas vamos dizer fundamentações jurídicas é muito grave sim eu fico pensando aquele juiz aquele juiz lá do Rio que disse que foram fazer uma entrevista com ele o juiz Bretas da Lava Jato foram fazer uma entrevista com ele e ele pegou a Bíblia e disse assim é por esse livro que eu me guio quer dizer a substituição da constituição pela Bíblia no caso daquele Bretas então usou de mecanismos de jurisdição terríveis numa democracia não tem nada a ver com a democracia constitucional então assim eu tenho receio de que isso ocorra em relação a esse André mas eu acho que ele é melhor que o Bretas é uma intuição humana isso ele é um cara mais ameno que o Bretas isso pode repercutir positivamente no campo dos direitos de liberdade eu não estou falando aqui de direito LGBT de direito das mulheres não estou tratando disso estou tratando dos direitos de liberdade pode ser que ele se demonstre um sujeito que tenda mais a uma autocontenção do judiciário a um mecanismo do judiciário não praticar medidas de exceção em relação aos direitos de liberdade quem sabe é uma possibilidade vamos aguardar uma última pergunta aqui para você os ministros que a Dilma e o Lula indicaram uma vez que eles tomaram posse eles mudaram completamente esse é o seu otimismo? não quem sabe acontece ao contrário mas eu acho que a realidade é que houveram escolhas quer dizer vamos ser objetivos aqui o governo Dilma e Lula nunca tiveram a política de nomear pessoas ideológicas não estou dizendo ideológicas ligadas a uma forma como eu acho que a Constituição determina nossa Constituição não é uma Constituição negra nossa Constituição é uma Constituição progressista de centro-esquerda claramente ela determina não só o combate à miséria que poderia ser uma proposta liberal mas o combate à desigualdade social e regional isso é uma proposta com uma determinação claramente social-democrática então alguém realmente vinculado à Constituição é um sujeito que tem uma afetividade eu diria progressista e o governo Lula e o governo Dilma não tiveram essa preocupação não tiveram essa preocupação não entenderam o que é a soberania popular na nomeação do ministro o presidente teria obrigação a meu ver e a presidenta também de nomear pessoas alinhadas com o que eles representavam no ambiente político social e não fizeram isso então a consequência é óbvia foi essa que nós vimos é um cipoal de traições mas não é traição a Lula ou traição a Dilma no campo pessoal não é isso traição à Constituição é desigualdade em relação à Constituição a nossa Constituição ela tem um lado conservador que é a preservação dos direitos etc mas tem um lado que é extremamente progressista no sentido de que a sociedade mude a Constituição é antirracista a Constituição é feminista a Constituição é contra a aporofobia o ódio do pobre que a nossa elite tem a Constituição quer mudar a sociedade faltou a Lula e Dilma sensibilidade de nomear ministros alinhados com essa expectativa de mudança que a sociedade que a Constituição promete mas assim por exemplo no caso do Fachin ele tinha sido advogado do MST então a preocupação por exemplo de investigar o pensamento do Fachin era penal por exemplo e obviamente traições podem haver eu chamo ele de fake porque ele realmente eu me lembro de quando ele tinha alguma coisa de quando o Reinaldo Azevedo deixa eu só falar Reinaldo Azevedo ficou atacando a indicação do Fachin dizendo que ele era um militante do MST e tal e tivemos que fazer uma campanha para que o Fachin passasse eu me lembro como hoje Pedro no dia que eu fui na OAB Federal aqui em Brasília e um amigo falou assim por que o PT não indica o Barroso um cara tão tão progressista tem tão a ver indicou e aí o que aconteceu não adiantou nada gente vou ser muito franco aqui quem que tem esse tipo de indicado é o Luiz Eduardo Greenhalgh que tem um compromisso de vida com a visão que a Constituição Democrática de 88 estabeleceu como norma é esse perfil de gente que tinha que ser indicada é Barroso um liberal basta ler os livros dele o povo brasileiro não elegeu liberais a Constituição não determina um Estado liberal não determina liberal só no campo da política no campo da economia determina um Estado social então eu acho que assim faltou clareza ao governo você pega o Luiz Eduardo Greenhalgh por exemplo sem dúvida alguma foi o maior especialista que nós tivemos em lei de segurança nacional é um criminalista de primeira linha experiente na advocacia formado numa excelente faculdade a São Francisco por que não? eu ia dizer que era aparelhamento né? é quando agora me lembro o nome a minha cabeça fugiu agora é um grande criminalista talvez o maior do Brasil lá do Rio de Janeiro que foi vice o Brizola ah sim o Nilo Batista Nilo Batista eu defendi a candidatura dele a resposta que eu tive de gente que era minha amiga que estava lá no Planalto foi de que olha ele é muito esquerda o sujeito é professor titular da UERJ gente de direito do Planalto escreve com o Zaffaroni um dos grandes juristas da América Latina não acredito nisso a gente teve essa oportunidade eu devo dizer é uma qualificação muito superior a quase todos os ministros que hoje estão no Supremo então tem uma qualificação jurídica extraordinária tem uma vida dedicada a esse Estado Social e as garantias jamais iam atrair a Constituição então na época se preferiu aquele outro lado de direita que veio do morreu depois do direito que veio do STJ conservador católico extremo não dá pra sair dessa crítica não dá pra sair dessa crítica mas eu não devia nem estar falando disso aqui porque não é o momento de debater erros do governo Lula não é o momento pois é deixa eu só falar aqui que o Rovai em dezembro do ano que vem você me chama aqui de novo e a gente aqui um ano e a gente discute isso o Renato Rovai tá falando aqui apoia o jornalismo sério e comprometido seja membro da fórum fica o recado aí uma última pergunta que o Claudio Alves tá fazendo aqui pra você professor só há um membro do STF que com certeza votará contra a constitucionalidade dos 40 de cadeia para aborto ilegal Lewandowski não há outro democrata no STF nenhum por favor comente eu acho Lewandowski o melhor ministro supremo não tem a menor dúvida disso aliás um dos melhores da nossa história não tem a menor dúvida disso tem lá uma outra decisão dele que eu divergime mas é ocasional não tem a menor dúvida eu não sei se é o único não acho que tem gente ali que tem muita clareza do papel laico do Estado não acho que o próprio Gilmar se comportou como um garantista não é não mas não só Gilmar acho que tem Tófone e tem outros mesmo que você pegar um Barroso numa questão dessas aí ele vai ser a favor dos direitos minoristas porque ele tem essa postura então eu acho que não é assim tão ruim não como estão pensando é um ministro e onze se juntar com o Cássio é dois agora essa sacanagem que estão querendo fazer da PEC e da Bengala aí não pode também porque daí é fazer produzir uma PEC com evidente desvio de poder legislativo aliás eu tenho um livro escrito sobre isso que não digam que é por causa da PEC e da Bengala ele foi publicado no começo da década de 90 há muitos anos se chama exatamente desvio de poder na função legislativa eu mostro como que uma lei aparentemente com preconceição pode na realidade estar desviando a finalidade da competência para a qual ela foi instaurada uma parte da competência legislativa não é livre vinculada a fins como é o caso de uma lei que teria vamos dizer destinatários específicos como essa da PEC da Bengala então o que estaria sendo feito é uma lei não para melhorar o sistema de permanência do Supremo Tribunal Federal mas uma lei para beneficiar o atual governo nas indicações isso é desvio de poder não tem nem sentido então se não tiver esse tipo de desvio a influência não vai ser tão ampla dois ministros é importante dois ministros mas que por exemplo o futuro governo vai nomear dois ministros então pode-se compensar isso as nomeações um dos aposentados é o Lewandowski vai aposentar imagina a desgraça para esse país se ganha o Moro ou se ganha o Bolsonaro vai aposentar para o Lewandowski vai nomear alguém no lugar dele tristeza Pedro muito obrigado pela sua presença aqui já tinha tempão que eu estava querendo te entrevistar finalmente acertamos volte sempre muito obrigado Sinar um prazer imenso estar aqui uma honra estar aqui com você que é uma das os jornalistas que eu mais admiro no país eu tenho para mim a honra mesmo estar aqui muito obrigado que bom depois leia meu artigo que eu fiz hoje questionando quais são as qualidades para o Moro ser presidente do Brasil que eu não consigo enxergar nenhum o cara é incompetente no Ministério da Justiça eu fiz um compromisso todo mundo faz um compromisso todo mundo faz um compromisso no ano novo um compromisso para o ano que vem que eu fiz comigo mesmo é dedicar um ano a elogiar a Lula e falar mal do Moro ótimo o mundo tem de caeta coisa na vida beijão tchau querido o mundo tem de caeta